E você se faz, né? Eu quero você, você, você Pra subir aqui, aqui, aqui Pra ir de onde ir E aí Eu quero você, você, você Pra subir aqui, aqui, aqui Pra ir de onde ir E aí Pra ir de onde ir Pra ir de onde ir E aí Pra ir de onde ir Pra ir de onde ir E aí E aí E aí Pra ir de onde ir E aí 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 E aí